Fala moçada, continuando aí nossas aulas de Google Apps Script, nessa videoaula nós vamos tratar aí da classe Condicional Format Rule Builder, tá? Que é nada mais é do que a criação do código para formatação condicional. Lembra quando a gente criou aqui, vindo em formatação condicional, a gente criou as regras e tudo? Nós vamos aprender agora a forma de fazer isso, só que criando através do código, tá bom? Então aqui eu tenho uma pequena tabela com alguns nomes e as idades das pessoas aqui. Nós vamos fazer uma formatação condicional, verificando aqui se os valores que estão aqui são maiores ou menores do que, se a pessoa é maior ou menor de idade, bem simples. Então vamos lá, vamos vir aqui em ferramentas, editor de script, vamos colocar aqui um comentário Condicional Rule, Function, Condicional Rule, lembrando que esse nome você decide qual que você quer, basta que tenha a palavra reservada Function. Vamos iniciar criando aquelas nossas variáveis padrões, né? App, que é a spreadsheet app, var sheet, recebe o app.getActiveSheet. Eu vou ter aqui também uma variável range, que vai receber um sheet.getRange. Vamos pegar o intervalo que a gente quer, que é o intervalo do B1 até o B5. Vamos pegar aqui, ó, intervalo do B1. Lembra do A1 Notation lá, né? B5. Então tá aqui. E aqui embaixo, turma, eu vou criar uma variável rule, né? Que nada mais é do que a regra. Então vou criar rule1 aqui, que vai ser minha primeira regra. Vou chamar ela através da minha spreadsheet app. Então basta eu chamar aqui a app, ponto. Aqui eu vou chamar new Conditional Format Rule, tá? Então vou criar um construtor aqui, new Conditional Format Rule. Posteriormente, turma, criei as variáveis, eu vou chamar aqui que é minha rule1, ponto. Quando a gente chama rule1, a gente entra aqui dentro da Conditional Format Rule Builder. E aqui vocês vão ver que ele tem vários métodos aqui à disposição. Aqui, ó, tem os tipos de formatação que você pode fazer. Por exemplo, você pode pegar aqui, ó, quando um número for maior aqui. Então basta você utilizar esse método aqui. Então vou colocar aqui, ó, rule1, ponto, when, number, greater, than. E aqui eu vou colocar o número 18. Então quando for maior do que 18, a idade da pessoa, eu vou setar um background pra ela de blue. Vou, ao fim, eu vou setar aqui o meu intervalo, setRanges, abro os colchetes aqui e chamo a minha variável range lá, que é essa variável range aqui que a gente criou, né? Seto o meu intervalo e chamo o build. Posteriormente, eu vou criar aqui no fim uma var execute. Essa var execute vai receber a minha sheet, ponto, getConditionalFormatRule. Esse getConditionalFormatRule é pra gente pegar as formatações. Vamos chamar ela no método push, adicionando a regra e vamos colocar aqui a rule1. Adicionamos ela aqui no nosso array. Por fim, basta eu dizer que a minha sheet, ponto, setConditionalFormatRules, chamando o meu execute. Então o que nós fizemos aqui? Chamamos a variável app, a variável sheet, que é a nossa folha de estilo, o intervalo que a gente quer trabalhar, que é do B1 ao B5. Iniciamos o construtor aqui de formatação. Então, dizemos que quando o número for maior do que 18, eu quero que ele sete que a cor de fundo vai ser azul para o nosso intervalo B1, B5. E ele aqui construiu a minha formatação. Por fim, eu chamei a minha formatação, adicionei ela aqui e executei ela no fim aqui. Vamos testar isso daqui? Vou executar então, apertando o nosso playzinho aqui. E aqui, a única fonte que eu tenho maior de 18 anos é o 28. Aqui, por exemplo, se eu tivesse colocado 20, ele já atualiza aqui pra mim. Então, você se repara que é bem simples para adicionar uma formatação condicional. Eu posso adicionar outras regras aqui. Então, eu vou copiar essa rule 1 aqui. Colocar aqui a rule 2. Vou copiar tudo aqui novamente. Vou colocar aqui como rule 2. Só que agora, ao invés de quando o número for maior, vou colocar quando o número for menor que 18. Menor que 18, ele vai setar um valor pink aqui. E aqui no fim, eu vou dar aqui um rule 2. Basta fazer isso daqui, eu já setei a minha segunda regra. Executando aqui, vocês vão ver aqui. Então, maior do que 18 é o 20 e o 28. Menor do que 18 é o 15 e o 16. O 18 ficou em branco. Aqui, a gente tem uma fórmula também, que é o seguinte. Menor que ou igual a 18. Então, eu poderia utilizar ela aqui também. Aqui também a gente tem outras fórmulas que a gente pode utilizar, inclusive para texto, data também. Vamos utilizar isso daqui, que é quando a célula estiver vazia. Então, eu vou colocar aqui um rule 3. Então, o meu rule 3 vai dizer que quando cell empty, eu vou setar um background como green. No fim, aqui eu vou setar o range. Range. E vou construir aqui a minha formatação condicional. Aqui, basta eu dar um rule 3. Então, executando aqui, turma. Vocês vão ver aqui, ó. Que quando eu, aqui no meu intervalo, quando eu deletar um valor, ele vai ficar verde porque a célula está vazia. Então, já está pegando essa formatação condicional. Se vocês vierem aqui em formatar, formatação condicional, vocês vão ver que justamente estão todas aqui, ó. As regras que a gente acabou de criar. Aqui, turma, às vezes vocês vão poder reparar o seguinte. Aqui vocês viram que ele já criou as formatações. Se eu viesse aqui e executasse novamente a minha função, vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Repare que ele vai sobrescrevendo as minhas formatações. Então, caso aconteça isso, pode ser que dê algum erro. Então, você pode vir aqui, selecionar a primeira linha, shift, ctrl, para baixo, duas vezes. E vir aqui em formatar, limpar, formatação. Ele vai limpar todas as formatações. Aí sim, você volta. Aqui, por exemplo, eu vou escolher agora até o B10. Vou executar. E aqui, repare, ó. Onde é vazio, ficou verde. E azul, para maior de idade. E menor de idade, ficou rosa. Aqui, se eu inserir isso em um valor, ele volta a outra formatação. Então, caso você execute mais de uma vez, você tem que vir aqui e limpar essa formatação para não dar erro. Então, espero que tenha ficado entendido aí para vocês. A gente já tinha feito a parte de formatação condicional através aqui do atalho. E agora, através do código, que te permite uma maior flexibilidade para estar criando formatações condicionais. Na próxima aula, a gente vai ver um caso específico, que é uma formatação condicional quando você tem valores repetitivos. Porque aqui nos métodos, você não tem essa opção, né? Quando o valor for repetitivo. Então, eu vou ensinar uma maneira de você estar testando isso com o código aí. Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora mesmo.